O rock hoje tá bom, olha aqui, olha aqui ó, tem arroz, arroz o pessoal come em casa, né? Um bobo de camarão delicioso, tem um macarrão com tomate seco e vulva, tem um pire de batata, tem um pirão de peixe que é mais peixe do que farinha, olha aí, olha a consistência, olha, feito com muito amor e carinho, tem um pirezinho de batata doce que é uma delícia, tem contra filé assado no corno, tem lasanha boionesa, tem lasanha de camarão, olha a consistência do queixo, tem um franguinho, pula, pula, aqui também tem ó, é, batatinha frita, ai aqui também tem é, costela suína no molho do barbecue, assadinho no forno, é, ah tu não tem, tu não gosta né, tem mexilhão amiladesa, olha esse filézinho de peixe, perninha aqui, tu experimentou perninha esse filé de peixe, delícia, vai papaterra gostei, é papaterra, delícia filézinho, delícia, meu Deus, ele parece o gosto do linguado né, é, muito bom, bozinha, é, muito bom, ó, olha aqui ó, cresceu as casquinhas de siri né, cresceu ó, pegaram maiorzinha agora, agora, agora tá bom né, olha ali, é, 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 é o seu lugar, olha aqui, perninha, é camarãozinho milanesa, mas não acabou ainda, olha aqui a minha delícia, olha aqui, que que é esse, bozinha? Isso aqui é camarão na moranga, perninha, nossa, que delícia, bozinha, olha aqui, olha aqui, olha aqui ó, camarão, olha aqui, é, no bafinho, ó, é, olha ali camarão internacional, perninha, olha, olha esse pessoal, lindo né, nossa, feito com muita bolicarinha, perninha, bem caprichado, olha ali ó, poça de tarinha, aqui vai vir a paeja, a paeja, velho, eu vou lá buscar agora, tá bom? Vai buscar, bozinha? Tá bom, tá lindo hoje, bozinha, tá, né, tchau, hoje tá uma delícia, tudo uma delícia, show, bozinha, vença os três. Tchau, tchau.